Você sabe o que são os telômeros? Você sabe como é que os telômeros atuam na sua vida? Então, esses telômeros, que é associado a um enzima chamado de telomerase, eles é que... O que acontece? Toda vez nós temos células e nós nos desenvolvemos a partir da divisão das células. Então, as nossas células vão se dividindo. E aí vai gerando outras células. Então, existe um processo de divisão celular, que é exatamente o que dá origem à vida. E aí, o que acontece? Toda vez que a célula se divide, os telômeros, que é exatamente um DNA proteico, ele tem uma capa de proteína, ele protege o nosso DNA básico, ele vai diminuindo o seu tamanho. Então, por exemplo, uma pessoa, quando nasce, ela tem 10 mil pares de bases do DNA. Então, o tamanho do comprimento do DNA, ele é associado... Dos telômeros, ele é medido em pares de bases nitrogenadas de DNA. Então, quando você nasce, você tem 10 mil. Quando você está com 35 anos, mais ou menos, você já tem 7.500, já perdeu 2.500 de comprimento. Quando você está com 65 anos, aproximadamente, então você já está aí com em torno de 4.800 bases. Isso se você tiver um estilo de vida saudável. Ou seja, a diminuição do DNA é algo que acontece naturalmente, tá? O que acontece é que o seu estilo de vida pode estar acelerando esse processo, né? E isso, infelizmente, hoje é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque você come muito açúcar, você toma muito refrigerante, come muito produto embutido, industrializado, salsicha, essas coisas, né? Não faz atividade física, não tem um sono reparador, né? Ou seja, não faz uma caminhada, não tem contato, não tem um contato com a natureza, entendeu? Então, o que acontece é que você tende a ter um processo que é chamado de senescência. Então, o adoecimento crônico, as pesquisas científicas mostram que as pessoas estão... A partir dos 40 anos, as doenças crônicas e o nível de mortalidade aumenta a partir dos 40 anos, né? Então, por quê? Você vai olhar a maioria das crianças o que é que comem hoje, né? É muito produto industrializado, é muito açúcar, né? Então, é muita coisa com produtos químicos. Então, isso leva a que as pessoas, elas têm um processo de aceleração, elas têm um processo de aceleração do seu envelhecimento. Aí, o que é que acontece? O telômero, que é exatamente esse protetor do DNA, que ele naturalmente já diminui quando nós envelhecemos, ele começa a encurtar mais rapidamente. Depois que eu fui adquirindo o que eu chamo de consciência alimentar, né? Eu fui cuidando cada vez mais dos meus telômeros. E aí, cada vez mais que eu estudo, eu fico percebendo o quanto isso é importante e o quanto isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? A senescência é exatamente, chega um momento, é como se fosse a célula ficar senil, né? Ela perde a capacidade de se dividir. Inclusive, isso acontece com as nossas poderosas células-tronco. Então, as células-tronco são células que podem se transformar em qualquer tipo de célula e elas podem lhe curar de qualquer coisa. Então, quando você chega ao nível de não ter mais as suas células-tronco se dividindo, então, isso é muito grave, porque as células-tronco, elas lhe dão a proteção. O seu sistema imune lhe dá, é quem protege o seu corpo, né? E aí, quando você não tem esse cuidado, você vai entrar num processo de senescência, que é exatamente um envelhecimento antecipado, um encurtamento acelerado dos telômeros, em função do encurtamento acelerado, e da deterioração, exatamente, de células importantes, como as células-tronco, que elas têm células-tronco em nichos. Então, você tem celestronco que atuam nas suas articulações, que atuam defendendo ferimentos na pele, entendeu? Então, elas vão envelhecendo mais rápido e elas se negam a... Chega um momento que elas dizem, bom, não dá mais para se dividir, porque os telômeros estão muito curtos. Então, o que acontece? Você passa a ter uma aceleração, você passa a ter uma aceleração no seu envelhecimento, né? Então, o que a ciência está mostrando é que você pode estar escolhendo um estilo de vida que é um estilo de vida que está associado a uma via rápida de envelhecimento. Aí é onde está essa questão da mudança do estilo de vida. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de um resumo que eu fiz do livro, do livro O Segredo Está nos Telômeros, só para vocês terem uma ideia da importância dos telômeros na sua vida. Os telômeros não apenas executam os comandos emitidos por seu código genético. Acontece que seus telômeros estão ouvindo você. Isso é um prêmio Nobel de Medicina que está falando isso, Rogênio. Isso eu falo muito para vocês, né? Mande um WhatsApp para as suas células, né? Diga alguma coisa boa para as suas células. Os seus telômeros estão lhe ouvindo. Eles absorvem as instruções que você lhes dá. O modo como você vive pode dizer para os seus telômeros apressarem o processo de envelhecimento celular. Mas ele também pode fazer o oposto. Os alimentos que você consome, a sua reação perante os desafios emocionais, a quantidade de atividades físicas que pratica, que foi exposta ao estresse durante a infância, e até mesmo o nível de segurança em seu bairro. Todos esses fatores e outros mais parecem influenciar os seus telômeros. E ainda podem evitar o envelhecimento prematuro em nível celular. Resumindo, uma das chaves para um espectro da saúde longo é simplesmente fazer sua parte para propiciar uma saudável renovação das suas células. Muitas células humanas saudáveis podem se dividir repetidamente, desde que seus telômeros e outros cruciais blocos de células, construtoras como as proteínas, continuem funcionais. Depois disso, as células passam a ser senescentes. Finalmente, a senescência pode até mesmo acontecer com nossas impressionantes células-tronco. Um bom espectro de saúde e longevidade, atuando de 80 a 100 anos para algum de nós, se encontra ao nosso alcance. Então, o que estou querendo trazer para vocês, que falo muito, é que podemos, de fato, chegar a 100 anos de idade, até mesmo passar, que é exatamente o que defendo a cultura das zonas azuis, que são povos de várias partes do mundo que estão vivendo mais de 100 anos. Mas não é vivendo mais de 100 anos, é com plano de saúde, com plano de doença, tomando medicamento, cheio de dor nas articulações. Não, é praticando yoga, é fazendo meditação, pessoas que vivem com propósito. Então, o que acontece é que a sociedade, principalmente a sociedade ocidental e agora oriental também, porque toda essa cultura da Coca-Cola, do refrigerante, quando eu estive na Índia, o que eu mais vi foi placa de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, né? Na Rússia, eu já estive em muitos países do mundo, na Noruega, eu estive na Noruega um país muito desenvolvido, um índice de desenvolvimento humano muito grande, mas você vai ver tudo, essa praga dos refrigerantes, elas estão no mundo todo, isso mata as pessoas, isso faz com que você envelheça mais rápido, isso faz com que você acelere o seu envelhecimento, né? E aí